Amor cresce entre Zilu e Zezé e ofende Graciela. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que o relacionamento entre Zezé e Zilu tá melhor do que o que se imagina. Vejam quando ele vai na casa de Camila, lá com Zilu, conversam à vontade e Graciela é sempre distante, né? E ela está muito preocupada com isso. Tanto é que ele está torcendo para que o programa dela dê tudo certo e ela retribuiu cantando a música É o Amor. Foi a música do lançamento do programa dela, que como ela diz, é uma música que faz que a história da vida dela, apesar dele dizer que não foi escrito pra ela, mas todo mundo sabe que ele sempre disse que a música era para Zilu. E, claro, quem fica incomodada nessa situação, Graciela, que não tem mais acesso à casa de nenhum dos filhos e nada. Agora que ela está totalmente isolada. Deixa aí o comentário de vocês. Tchau. Tchau.